Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Gerson e eu participei do Lollapalooza desse ano e eu vou contar pra vocês sobre como foi essa experiência maluca que eu tive em São Paulo. Eu sempre assisti vários festivais, vários shows de artistas que eu gostava, mas eu sempre me imaginei bem distante dessa realidade, sabe? Sempre parecia uma coisa que assim, eu nunca ia conseguir realizar ou que era algo muito grande, muito difícil pra mim. Então assim, sempre parecia uma coisa bem distante da minha realidade, então eu não coloquei muita fé em participar de algo desse jeito. Ano passado, quando saiu a light-up e eu vi que a Melanie estaria, eu percebi que eu gostaria muito de poder estar lá no mesmo show dela pra poder participar, porque Melanie sempre foi minha artista favorita e a última vez que ela veio foi em 2017. Eu lembro, inclusive, de assistir ao show dela do Lollapalooza Brasil na minha casa e pensar sobre como eu queria estar lá, sabe? Poder prestigiar ela porque ela sempre foi uma artista que me ajudou muito a passar pelas fases mais difíceis da minha vida e, querendo ou não, ela é minha artista favorita, sabe? E quando eu vi que ela estaria, eu fiz de tudo pra poder conseguir, então eu acabei optando por participar dos três dias de festival, porque também existiam outros artistas que eu gostaria, mas o foco sempre foi a Melanie. Dia 23, eu viajei pra São Paulo de avião. Foi minha primeira vez indo pra lá e eu tô muito nervoso, eu dei algumas crises de ansiedade. Antes da viagem, eu chorei muito antes de ir, porque eu tava com muito medo de dar errado. Então, eu viajei de Bangalore para o aeroporto de Guarulhos de avião. Foi uma experiência, assim, acho que muito boa pra mim, porque eu sempre tive medo de altura, então eu nunca me imaginei andando de avião. Mas daqui a pouco você iria mais em conta e mais rápido pra minha viagem. Me deu, assim, um friozinho na barriga quando ele levantou e quando ele tava descendo. Mas enquanto você tava lá em cima, acho que parecia um ônibuszinho, sabe? Se você não olha pela janela, parece um ônibus, realmente. Mas, assim, foi ótimo pra poder vivenciar e experienciar coisas novas. Eu acabei tendo que despachar minhas malas, devido a acomodação e ter muita gente, ter muita mala, acabou que algumas pessoas tiveram que despachar as malas e eu tive que despachar as minhas, o que foi meio que um problema pra mim. Porque o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é enorme, é muito grande. Então, até que eu achei minhas malas, até que eu achei o local onde as malas despacharam o smoke, eu, assim, fiquei louco procurando e eu tava, tipo, tentando fingir plenitude, porque eu não tava pleno e eu tava fazendo as coisas, assim, sem saber o que eu tava fazendo, tipo. Eu só consegui me acalmar, realmente, quando eu achei minhas malas, porque eu fiquei com muito medo. Por sorte, quando eu cheguei em São Paulo, começou uma greve de metrô. Então, o trânsito tava parado, tava, tipo, tudo muito lotado. E, nas minhas contas, era pra dar umas meia, quarenta minutos, assim, do aeroporto até o hotel, em que eu tava hospedado. Mas, por conta disso, demorou duas horas. Duas horas de estrada. Tem noção que eu gastei uma hora, tipo, pra sair de Openlande pra Guarouros, que, no caso, dois estados diferentes. Mas eu gastei duas horas em São Paulo pra ir pra um hotel, o que era quarenta quilômetros de distância, alguma coisa assim, enfim. Mas, acabou que deu tudo certo, cheguei no hotel cansado, morto. E, no primeiro dia, era o único dia que eu ia conseguir sair, assim, pra algum lugar. E eu consegui sair pra Avenida Paulista. Conheci o shopping da cidade de São Paulo, conheci alguns lugares. E eu achei muito engraçado, que, quando eu saí do shopping, acabou que a Ludmilla iria fazer um show lá na frente. Eu, inclusive, esperei e pude participar do show dela. Assim, muito aleatório, porque aqui na minha cidade, você sai na esquina, ah, algo conhecido. Lá, você sai na Paulista, a Ludmilla tá fazendo um show de graça pros fans. Foi muito legal, achei o show dela muito divertido. Eu acabei não conseguindo ir no show dela, no próprio Lola. Mas, enfim, eu consegui aproveitar o show dela da Rolling Stone. Então, eu quero que vocês escutem muito, porque tem muita coisa foda lá. Eu botei muita emoção, muito, muito amor, muito carinho. Então, eu espero que vocês curtam, viu? E agora, a pergunta que eu não quero falar é a seguinte. Alguém tem que ir embora aqui hoje? Que bom, que eu também não tenho. Ah, então, primeiro dia de Lola Balusa, na sexta-feira, dia 24. No dia 24, tinha o show da Billie Eilish, da Frana Vitória, da Kelly Hutch. Tinha um outro show que eu gostaria de estar, tipo, do Leonardo Aztec, do Conor Grey. Mas, devido, tipo, a questão de querer ficar mais perto do palco e tudo mais, eu acabei ficando só no palco que a Billie Eilish apresentou. Então, eu peguei garagem naquele palco. Eu conheci muita gente legal, o Lucas, o Lua. Eu conheci muita, muita gente legal, de verdade. Aí, no caso, assim que eu cheguei, eu acabei ficando na garagem com o pessoal que tava lá. A parte que eu tava, no caso, na frente, tinha uma área VIP. Então, assim, às vezes apareciam os familiares, os artistas, apareciam famosos. No show da Billie Eilish, foi o que mais aparecia famoso que eu vi, tipo, o João, Ana Cardoso. A própria Ana Vitória, o A Dupla. Eu vi quem mais? A Luda Beach. Eu vi o Lucas Angel, que tirou o Pot Rigo. E, enfim, tinha muita, muita gente mesmo. Aí, nesse dia, então, eu assisti o show de Aliados, assisti o show da Manda Baby. Assisti Ana Vitória, que, assim, elas começaram a arrepiar, porque eu sou apaixonado naquilo das mulheres. Depois teve Mother Mother. E aí, foi para, querido, eu disse que, meu Deus, que apresentação do Pot Rigo, que é uma mulher perfeita. E, por último, Billie Eilish, que, assim, foi no show incrível. Eu fui solto, gritaria. Acho que foi o palco com mais gente nos dias que teve. Tive mais 100 pessoas, assim... Assim, sabe, de outra dimensão. Fiquei o dia inteiro na grade e eu não saí para nenhum lugar, além da grade. O bom é que lá eles dão água de grátis por seguranças e tudo mais. Teve a hora que o pessoal do McDonald's deu alguns hambúrgueres. Eu consegui um. Mas eu não saí no festival nesse dia. Só fiquei no palco lá, fiquei bem ferno do palco. Fiquei na grade o dia inteiro e aproveitei muitos shows. Oi, galera, tudo bem? Esse é o início do vlog de hoje. O trânsito em São Paulo está uma loucura. Então, assim, eu vou chegando bastante tarde. Bem provável que talvez eu não pegue grade no palco da Billie, porque eu acho que vou ficar mais por lá hoje, porque tem a Ana Vitória, tem Kelly Eutis e tem Billie, que é as que eu mais estou ansioso para ver, assim. Mas vai dar para aproveitar do mesmo jeito. Minha pulseirinha. Eu não sei. O meu braço é muito, muito fino. Então ela não ficou boa do jeito que eu gostaria. E esse é o look que eu estou indo hoje. E esse é o look que eu estou indo hoje. O segundo dia foi o dia do show da Bela. Que era o dia que eu mais estava ansioso para ir e eu estava morto no dia de sexta. Eu estava muito cansado, muito exato. Então eu acabei chegando lá, por volta de 11, um pouquinho. É uma hora mais tarde do que o dia da Billie. Mas eu consegui ficar em um lugar ótimo no palco. Como eu tinha ficado o dia inteiro a grade do show da Billie, eu falei, olha, é melhor fazer algumas coisas antes de ficar realmente no palco, para eu poder ter tempo para essas coisas. Então eu vou por aí. Fui refrigerante, água, fui pegar biscoito da Pradesco, que eles estavam dando gratuitamente. E assim, gente, sem dúvida, esse dia foi o dia mais incrível da minha vida, assim. Tiveram muitos, muitos praibis, assim, que me cumprimentaram, que falaram que eu conheci o meu canal. Então assim, eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito grata. Muito obrigado a todo mundo que me cumprimentou, que me, tipo assim, sabe, me deu um oi, assim. Eu fiquei muito, muito feliz, de verdade. Saber que tem tanta gente, assim, de vários lugares do país e ver vocês me cumprimentando e, sabe, foi a coisa mais legal que aconteceu comigo, tipo, da minha vida inteira. E todos nós com a Billie estávamos muito ansiosos para a hora do show da mena. Muito, muito ansiosos, please. A Billie está sempre perfeita e me emocionando muito e cantando músicas que eu não conheço e eu vou apoiá-la sempre, porque ela é incrível. Alice, o que você está esperando no show da mena? Ah, eu espero tudo, porque é a mena, né? Eu vou apoiar-lhe tudo, sempre, porque ela é perfeita. Tudo que ela faz é incrível, ela tira de dentro do coração dela. Ela tem uma extensão. Marcelo, o que você está esperando no show da mena? Ai, o que ela quiser me entregar, porque eu estou aqui para isso, entendeu? Ai, perfeita, adeus, rainha. Eu trocaria meu namorado por essa mulher. Eu não vou poder ficar até o final, infelizmente. Eu queria muito que ela cantasse Detention ou... Ai, caralho, como é que chama? Principal. Olá, mas eu fui no Boderland. Qual música você está mais ansiosa para o show da mena, ela faz X? Ai, meu Deus. Porra, nosso canal lá. Ah, isso também é ok. Não, eu não tenho medo dela, não foi. Não, eu sou a pessoa que foi com a mena, na sentimento de Spotify, eu fiquei louco. Então, nesse segundo dia, eu fui comprar algumas coisas, andei um pouquinho antes de ficar realmente no palco Adidas, que era o palco que a menina se apresentou. E a partir do show da Pitch, de Taj, que era naquele palco, eu só fiquei lá. Quando estava chegando a hora da mena, eu estava cada vez mais ansioso, eu estava muito nervoso. Mas os Krabibs estavam lá também, tipo, um meio que segurando a mão do outro, pra ninguém passar a mão ali e dar tudo certo. Quando começou a apresentação do show, que aparece o Entruto do Sol, sobre a nova forma da Krabib, como expõe os nossos tais telespectadores, a Cláudia estava empiado e estava chorando. Porque assim, foi muito difícil pra mim, sabe? Poder assistir ao vivo, um artista que eu sempre gostei muito, que eu sempre criei conteúdo sobre elas, que eu sempre, assim, ela sempre me ajudou nos momentos mais pistas da minha vida. Então, assim, poder ver ela, poder estar naquele momento, assim, representou muita coisa pra mim. Eu chorei muito, porque, como eu falei no início, sempre apareceu uma coisa, assim, muito fora da realidade, como se eu nunca fosse conseguir, como se eu sempre fosse falhar, se eu tentasse. E estava ali eu, eu, sabe? Eu consegui sozinha estar lá. Então eu fiquei muito, muito feliz e me deu um choro demais durante as apresentações dela. sim, um sentimento de gratidão, com certeza. E assim, o show dela foi espetacular. Esse dia pra mim foi, sem dúvidas, o melhor dia de todos, assim, um dos melhores dias da minha vida, porque eu pude estar presente em um show de um artista que eu amo muito e pude conhecer pessoas que, assim, melhoraram o meu dia muito. Oi, galera, tudo bem? Segundo dia de Lollapalooza hoje. Hoje vai ter show da Melanie. Eu não decidi quais os outros shows que eu vou ficar, vou assistir hoje, mas eu sei que a prioridade é a Melanie, mas independente, eu vou pegar a grade, ficar lá, mais ou menos, por aquele lado do palco Adidas o dia inteiro. Eu quero celebrar e comemorar junto com vocês esse disco. Então, a partir de semana que vem, é disco na íntegra, mais surpresas, mais caro, é disco na íntegra. E日izio. cita-feira é vivid coupon. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?